Organizando o estojo dos meus amigos parte 12, o estojo mais fofo que temos Tem mais divisórias que a minha casa Muitas canetinhas coloridas As basiquinhas que não podem causar Lápis clássico Lapiseira roxinha Caneta apagada e roxinha também Estábios made in China Fechamos essa divisória Marca texto azul Marca texto roxo Outro tom de roxo porque ela gosta de roxo O rosinha também não pode faltar Corretivo de rica Apontador chique Ponta fina porque ela é fina Borracha pra apagar os erros da vida Até post que ela tem Quero ver alguém falar que eu tirei e coloquei dessa vez Ela amou e mandou vocês me seguirem Antônio tem Toque é Antônio tem